Isso aqui tudo é gordura, olha o que acontece com o cano, isso aqui é gordura Fala aí pessoal, o Xandão na construção na área Pessoal, olha só, eu vim aqui socorrer um amigo, o que acontece? Eu nem estava preparado para isso, falou que o esgoto tinha entupido lá a pia Eu queria mostrar para vocês uma coisa muito importante O que acontece? Às vezes as pessoas esquecem de colocar a caixa de gordura Pessoal, coloque a caixa de gordura para evitar esse problema aqui Vem cá, filma bem próximo aqui Olha dentro desse tubo, está pegando? Entupiu o tubo todo, isso aí é a gordura, tá pessoal? Aí, já, hoje é sábado, já são quase 3 horas da tarde E o que eu vou fazer? Eu vou obstruir, vou dar uma limpeza nesse tubo Vou mostrar a vocês a sujeirada que vai sair Para na segunda-feira a gente estar fazendo um trabalho aí Botando caixa de gordura para resolver esse problema aí Eu vou limpar esse tubo Infelizmente eu não vim preparado Bem, bem próximo aqui Olha dentro desse tubo Vou botar um novo tubo, um tubo de 50 Porque esse aqui, olha Deixa eu ver como é que está ali, olha Ah, consegue já ver do outro lado, não consegue? Está dando para pegar? Então, ele ainda está bem sujo, olha lá Olha aqui, olha, vê se pegou Ele ainda está bem sujo, tá? Agora eu vou fazer a limpeza no outro Esse aqui é o maior Ele está com o mesmo problema, tá? Cheio de gordura Eu vou dar uma batida aqui, olha Para estar tirando Esse aqui ainda está mais agarrado ainda Vou mostrar a vocês Olha lá, pessoal, olha só Vem cá, aproxima aqui Olha a gordura, olha Olha isso aí Então a gente tem que se atentar Para a caixa de gordura E sempre está fazendo a limpeza É porque esse cano aqui Tem um acesso fácil Ele não está enterrado Imagina se esse cano estivesse enterrado Olha, olha Pegou? Pegou, pegou bem Olha lá Imagina esse cano enterrado, pessoal O prejuízo Olha O prejuízo que ia ser Se esse cano estivesse enterrado Olha Olha Isso aqui tudo é gordura Olha Olha o que acontece com o cano Isso aqui é gordura, pessoal Olha Olha lá Agora ele ficou leve Eu acho que saiu todo Olha lá Vê se consegue pegar ele aí Está dando para filmar lá? Então, pessoal O que acontece? Nós temos que seguir a norma Colocar tudo O nível que pede O tanto de caída E se atentar, pessoal Mais uma vez Utilizar a caixa de gordura E fazer a limpeza Teoricamente, tá? Para que? Para que não venha acontecer isso Se esse estúdio estivesse enterrado Teria que quebrar Fazer um trabalho maior Agora não Agora eu vou Dar um jato de água Limpar ele Deixar limpo Para depois A gente está botando Uma tubulação nova Botar uma caixa de gordura Para evitar isso aí Eu aqui, ó Bem próximo Para o pessoal ver Isso aqui é gordura mesmo Ó Gordura, ó Olha lá Isso aí é gordura, tá? Eu liguei o tubo Tá? Igual eu falei com vocês Eu não vim preparado Para pegar essa braba aí, ó Eu liguei ele Vai lá no canto Tá? E Aqui está muito ruim de filmar Que eu estou no alto Não trouxe ferramenta Escada, nada E nenhuma escada tem aqui Olha a altura, ó E eu vim socorrer Tem hora que a gente pega uma braba aí Entendeu? Mas está ligado já Agora ele vai comprar Uns tubos novos Para a gente estar fazendo Esse trabalho aí, ó Eu botei uma curva ali, ó Tá? E esse O tubo está ligado Então é isso aí, pessoal Não deixa de se inscrever Deixar o like Comentar e compartilhar E quando tiver Passagem assim, ó Sempre opite Pelo Joelho Pela curva Não pelo joelho Tá bom? Joelho em caso Específicos aí E é isso aí, pessoal Xandão na construção Até o próximo vídeo Música 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 Música